Tô tomando aqui um banhinho pra tirar essa ressaca cuenda Olha quem tá aqui, minha cobrinha que eu amo Vem diretamente de São Paulo Gente, o Cauã é um menino muito inteligente Eu falo assim, que mora um idoso dentro dele Porque o menino sabe, é isso aqui, ó E vai começar agora a caixinha de perguntas Conselhos amorosos com o Cauã O que você precisa pra ele te ajudar no seu relacionamento? Como é que ele anda? Qualquer coisa, qualquer fase que você esteja passando Perguntem pra minha cobrinha, que essa cobrinha responde Pergunta então, pergunta pra cobra Esse é o quadro Agora que eu inventei pra vocês Eu sou de inventar quadro, eu amo quadro Então a pergunta é Pergunta pra cobra, que a cobra responde Como faço pro meu marido ficar carinhoso? Dá um pé na bunda dele e vai atrás de outro que seja carinhoso Arruma outro então, essa é a solução? Essa é a solução Não é carinhoso com você, você vai ficar E aí vem e encontra um que seja carinhoso Exato Não é verdade? Exato Colocando uma fogueira no periquito Você tem que perceber que ele não é o único Quando você perceber que tem outras possibilidades de amor Talvez você passe a ignorar esse E atrás dos novos E atrás dos novos, melhores Quero me separar Não amo mais Separa hoje O que que tá te impedindo? Pelo amor de Deus Esse povo fica lá Aff É aí onde entra o amor próprio, né? Tem que pensar Tem que se amar Pra ficar com pessoa que você não gosta Oxe, tá maluca Mas não é tão fácil separar assim Tá, mas Você consegue Sei que você consegue Com amor próprio Você consegue tudo Então o amor próprio resolve nesse caso Cheio que fez isso Levei Gaia E ele disse que vai mudar Acredito? Não Ele pode até mudar Só que Depois da primeira vez que erra Você não pode ficar lá Insistindo, insistindo, insistindo Se eu fosse você Partir pra outra? Parte pra outra Oxe Então trai uma vez, trai sempre Não Não Assim Ele pode até mudar Só que ele já errou com você Que ele acerte com outras pessoas Só que com você Esquece Já acabou Passado O que eu faço para ele me assumir para a família dele? Olha Uma das duas Ou você é a outra Ou ele não quer nada de certo com você Cada pessoa que me aparece Criei uma barreira E não consigo dizer que amo meu marido Olha Primeira pergunta Se você ama ele E não consegue realmente tirar essa barreira Você pode demonstrar isso Não com palavras Assim Com gestos Mas se você não ama ele Deixa passar Filandou Esse batom pra que Vanessa É a terceira vez que ela pega meu batom pra passar É pra que ele Ah beijar o louco muito Beijar o louco muito Sim é O que eu faço? Me apaixonei por um homem que poderia ser o meu avô Esse homem é o que? Bilionário? É difícil se apaixonar por um homem Será que ela tá pensando na aposentadoria do véio? Ela tá pensando na aposentadoria do véio? Mais o que ela deve fazer Ou na herança Mas amor não é sobriedade né? Mas de repente se eles estiverem se amando Eu acho difícil Eu vou te falar Você acha que ela tá interessada? Será que é o velho da lancha? Putz É o velho da lancha Será? É o velho da lancha Como gastar seu marido e cheio o saco Depois que a fatura do cartão chega? Vai trabalhar e seja rica Aí não vai encher o saco Porque você vai estar lá em Dubai Vai chorar em Dubai? Não vai Seja rica E aí a fatura do cartão Vai ser nada O que fazer quando o amor nos decepciona? Depende qual é a decepção Se não for uma tão grave E você realmente quiser insistir e continuar Continua Mas se não for também Lembra que tem muitos homens Que podem estar querendo você Oxi Homens ou mulheres né? Eu não sei Você segura o macho de qualquer uma Por isso que mãe Lucinda no lixão falava Calma e não fale assim meu amor Eu ainda amo você Quem tava bancando a sua viagem na Itália Eu tenho só quatro anos todo dia Brincando com o meu futece Não pode rir ação É aí um, dois, três, voltou Foi ela que estava bancando a sua viagem na Itália amor Eu fiz isso tudo por você Você não fez nada Cale a sua boca insolente Pare com esse palavreado aqui Calma Não faça isso com ela Quando esse corpo tá junto É o seu eu não sou feia não é? Vai pra Itália Vai pra Itália Já chega Eu voltei para buscar o meu homem Eu vou levar ele pra Itália Você não vai Você não vai Vem que eu me mate Não faça isso Queria me empurrar Não foi? Pode só me jogar de novo Não faça Faça isso Eu vou ter que fazer isso Se jogue sim Fala logo Para de rir Voltando agora Se você quer o cachê da Globo Para de rir Você não vai matar a minha mulher Ela tá morrendo Eu sei que o Carlos Eduardo Eu vou ter que atirar Eu vou ter Ela não morre Carlos Eu descobri Ela tem um botão aqui Aqui atrás Um botãozinho Um botãozinho de Nel Vai morrer Não Não Tá 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 bom amor Tá bom amor Eu vou ter que atirar